Bebeto de Freitas já está cuidando da transição no Botafogo, ficando a par da real situação financeira do clube e dessa dívida que tanto atrapalha o Botafogo, né Bebeto? Te pergunto se você já tem alguma ideia de quanto é o montante dessa dívida alvinegra? Não, de uma forma precisa, não, nós não temos. A gente sabe que o clube está com problemas sérios, nós sabemos que existem, enfim, situações que com certeza dificultam e prejudicam, vão prejudicar o nosso trabalho. A maior fonte de recursos que o Botafogo tem são aqueles que gostam do Botafogo, são aqueles que são apaixonados pelo clube e que gostariam de ver o Botafogo sair dessa. Além de resolver os problemas financeiros do Botafogo, o novo presidente tem o desafio de montar uma equipe e estruturar o clube para a disputa do Campeonato Carioca e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Nós temos um nome, enfim, eu tenho uma preferência, mas não posso ficar, enfim, não é nem especulando, mas ficar falando a respeito porque eu não sei ainda o que a gente tem e o que a gente pode contar do ponto de vista financeiro para o próximo ano. Se tivermos possibilidade de já estarmos no período do Campeonato, a partir do final de janeiro, com o grupo montado para o brasileiro, o tanto melhor, mas o objetivo prioritário tem que ser o Campeonato Brasileiro.